É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano, meu link na descrição vai tá o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito, e me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano, fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Na primeira vez. Eu usava ICQ antes. Eu lembro que o meu MSN era Junior SK8 Underline 10, eu fiz com 10 anos o meu MSN, então foi mais ou menos por aí que eu conheci a internet, por aí. É, eu tenho um e-mail vexatório também, que eu não posso ficar falando dele na internet, que ele é o meu e-mail seguro, que ninguém sabe. Não, esse meu já foi pro LIMB, então, eu uso ainda, tá ligado, só que eu uso assim, por exemplo, vou cadastrar essa porra aqui em algum lugar e tal, mas quando eu vou mandar mensagem por ele, ele automaticamente muda pra um outro e-mail que eu criei, que é mais profissional. Pode crer, pode crer. Porque eu criei em 2004, cara, eu tava no quartel, na época que pra usar o Gmail eu tinha que receber convite, tá ligado? Nossa, eu sempre fui, mano, eu uso o Outlook até hoje, eu não fui pro Gmail. É. Na verdade que não. Você é Hotmail ou não? É Hotmail. É, eu tenho Hotmail ainda também. Eu uso um Hotmail por causa do Windows também. Só que hoje eu tenho o Gmail por causa das contas do YouTube, essas paradas, mas eu sempre fui do Hotmail. Tem uma época que o Hotmail parou, daí que tive que migrar a conta, não teve um rolê? É assim, eu lembro também. Mas é porque nessa época aí do Gmail, cara, ele dava muito espaço pra usar, tá ligado? Em 2004, quando ele surgiu, a proposta dele. Eu não lembro. Então, a proposta dele era tipo assim, ele dava um giga pra você usar, os outros dava cinquenta megas. Ah, não, era isso, Tocs. Tá ligado? Eu ficava, caralho, eu ficava, eu lembro que eu ficava, caralho, quase alguém que tem convite. E aí, eu consegui um convite dessa porra e junto com o convite do Gmail, vinha o convite do Orkut. Da hora, tá ligado? Eu lembro que ter o convite do Orkut na época da escola era o popular, só os pop tio do Orkut. Dois perfis lotados.